Fala galerinha do Gain, tudo bem com vocês? Vim aqui trazer mais um vídeo para contribuir nessa jornada sua como trader. E vamos seguir nesse caminho operando um contrato, como fazer esse gerenciamento e características e dicas que eu utilizei e eu estou trazendo para você agora. Então vamos fazer o seguinte, se você opera ou se você conhece alguém que está operando um contrato, que está começando nesse mercado, convida ele para vir assistir esse vídeo, convida ele para vir se inscrever nesse canal. Aproveito que você já está fazendo isso, curte esse vídeo, compartilha com quem possa se interessar, me siga no Instagram também para que você não perca nada de tudo que eu posto para contribuir com essa tua vitória que está por vir. Vamos lá, Luiz, beleza, você falou sobre gerenciar um contrato e me diz aí o que mais que você tem para me ensinar que você fez e que você viu o resultado nisso daí. Vamos lá, vou te mostrar os tópicos dessa aula. Primeiro, gerenciando um contrato. Luiz, qual o melhor momento que você acha para operar esse um contrato? Melhor momento para operar. Você operando um contrato realmente tem um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque você não pode fazer um parcial. Então pensa comigo, o melhor momento para você operar é um momento de decisão do mercado. É um momento que você não tem dúvidas de que o mercado está seguindo para um lado. Então, primeira dica, começou a ver pavio, sai fora. Pavio não te cabe, pavio não vai te dar dinheiro. Principalmente se você está operando um contrato e precisa fazer operações mais certeiras. Busque nas suas operações o 2 para 1 que eu tanto falo aqui. E para você buscar 2 para 1, nada melhor do que uma boa e velha tendência. Para você surfar essa onda da tendência. Independente de qual onda seja, surfe a tendência. Aproveite a tendência. Então, quando você vê, você observar que o mercado está lateral. Poxa, tem um pavio para um lado, um pavio para o outro. Eu estou lardão. Velho, não segue isso daí. O mercado não é para você naquele momento, pô. Busque ganhar dinheiro no momento bom. No momento ruim, fica de fora. Tenha calma, crie isso daí. Mas Luiz, o que eu vou fazer nesse tempo? Vou te dar algumas dicas. Primeiro, assiste mais vídeos do canal do Lului e curte eles. Segundo, dá uma lida sobre a história de algum trader famoso. Procura, cada dia procura um. Uma dica, Magos do Mercado. Se você já leu, tudo bem. Você vai procurar mais entrevistas deles. Inclusive, pode assistir, além de ler, pode assistir vídeos sobre a história deles. Que aí já é a terceira alternativa que eu passo para você. Deixa aquele vídeo rolando, talvez, no seu celular enquanto olha a plataforma. E aí, você vai buscar ganhar conhecimento no momento de mercado não tão bom. No momento certo, você vai lá, volta a operar e busca fazer a tua tilápia de cada dia. Luiz, eu ainda não consigo fazer a nota de 100. Eu ainda não consigo ganhar 100 reais. Beleza, eu vou te passar alguns macetes aqui, algumas sequências de gerenciamento de risco para que você possa seguir no seu dia a dia e possa gerenciar da melhor forma possível o operando um contrato. Galera, então qual a primeira dica para vocês? Fique fora do mercado lateral. Ordens limitadas, ou seja, pavio para tudo que é lado. Sempre que eu estou falando de pavio, sempre que eu estou falando de candles, eu estou me referindo ao tempo gráfico que eu utilizo, que é o gráfico de 5 minutos. Beleza? Isso também serve para swing trade com um tempo gráfico maior. Mas quando eu estou falando de day trade, eu sempre vou estar falando dos 5 minutos. Beleza? Vamos lá. Pessoal, dois exemplos de gerenciamento que eu trago aqui para vocês operando um contrato. Veja só, uma coisa que muitos me perguntam é o seguinte. Luiz, qual o stop máximo que eu devo ter em uma operação? E aí a resposta para você é o seguinte, não perca mais que 50 reais em uma operação. E claro que isso vai estar diretamente ligado com o tamanho da sua conta. Luiz, eu tenho uma conta de 500 reais. O máximo que eu posso perder em uma operação é 50? Não. Aí eu já indico para você diminuir aqui e entrar somente em operações com 40 reais de loss no máximo em uma operação. E no dia, Luiz, qual o máximo que eu posso perder? Velho, se você tem 500 reais na conta, faça apenas uma operação a cada dois dias. Por quê? Porque se você tomar loss, você não continua. Você fazendo gain, você faz mais uma operação e busca potencializar um dia bom. Por que eu estou falando isso? Porque se você perder 80 reais em um dia com a conta de 500, você vai estar perdendo mais do que 10%, quase 20% do teu capital. E isso daí, no longo prazo, não é bom para você. Eu sei que talvez você tenha pouco dinheiro e isso daí te limita em alguns pontos. Então faz o seguinte, faz como eu fiz lá atrás. Deixa os teus stops de um tamanho que você aguente. E se você não tem um capital para operar tão forte, para operar todos os dias com vários stops de possível limite, velho, opere com um loss limit e opere a cada dois dias. Sempre procurando o melhor dia dentro do teu operacional. Voltando para a tela. Stop máximo de operação, 40 reais para um tamanho de conta de 500. Luiz, eu tenho um pouco mais de dinheiro. O que é que eu posso fazer? Nesse caso, você pode até ter duas operações com loss máximo de 40 reais. Ou seja, perder no máximo, com mil reais, no máximo, 80 por dia. Esse é o seu stop limite. E aqui eu já passei para vocês alguns exemplos, no caso dei dois exemplos, dois tipos de contas diferentes. E aí, ao mesmo tempo, eu vou falar para vocês no sentido de realizações. Luiz, essa é a pergunta campeã. Luiz, me diz uma coisa. Como eu devo realizar a operação operando um contrato? Vou dar uma dica para vocês agora pensando em potencializar. Quando eu estou potencializando a operação, eu estou buscando potencializar a operação como? Eu vou buscar o máximo possível de retorno de acordo com o risco que eu estou assumindo. E aí, eu vou mostrar para vocês qual a melhor forma de fazer isso para que você não perca grandes movimentos. Vamos lá. Se o dia está em uma tendência muito forte, o que você faz? Passou do 2 para 1, você garante 1,5 para 1. Ou seja, está te dando 300 pontos, está te dando 400 pontos e o stop era de 200? Garante 300 pontos. E aí, se voltar, você está fora. Se continuar, você ganha muito mais. Luiz, e se eu estou começando agora, o que você me indica? Aí, eu falo o seguinte. Sempre procure em todas as operações, realizar no 2 para 1. No longo prazo, isso vai te dar uma tranquilidade absurda, porque você só vai precisar acertar em torno de 40% das operações para que você seja um trader vencedor. E agora, as dicas para operacional. O que vocês podem usar como potenciais no operacional? Barras de sinais que você tenha stops curtos. Ou seja, no máximo, 200 pontos. Não fique de fora dessas oportunidades de forma alguma. Qual outra dica que eu tenho para vocês? Procure, se você está começando, aprender um tipo de setup no Renko. Por que um tipo de setup no Renko? Porque no Renko você consegue diminuir um pouco seus stops e ter uma estatística em cima disso. Eu vou trazer para vocês, claro, vários conteúdos nesse sentido. No geral, eu opero price action. Eu sou 100% focado no price action. Mas o Renko, ele pode ajudar no início da caminhada do trader. E por isso eu vou trazer alguns estudos em relação ao Renko. Sempre para que vocês possam potencializar os seus resultados, ainda que vocês tenham um capital baixo. Combinado? Beleza. Luiz, eu já tenho um setup no Renko. Velho, manda brasa. Vai lá e aproveita os movimentos para potencializar operações de 2 para 1. Use a entrada do Renko para potencializar dentro da fase do mercado que ele pode te ajudar. Exemplo, se o mercado está em fase de tendência, utilize um setup que usa médias. Porque ele vai dar resultados positivos e muito bons para vocês. Quando e como aumentar a mão? Aqui é a grande parada. Como você deve aumentar a mão operando um contrato? Primeiro, se mantenha positivo por alguns meses. Isso eu já até falei antes para você. Mas agora eu vou passar uma coisinha que talvez você não tenha pensado e que eu ainda não te falei. Velho, olha para o teu relatório de performance e analisa se esse relatório de performance está em tendência de alta. Como que eu vejo isso, Luiz? Vai no teu relatório de performance e usa gráfico. Se essa tendência, se ele está fazendo topos e fundos mais altos, você está em uma característica boa para aumentar a mão. Se ele quebrou uma possível linha de tendência e começou a cair lá no gráfico, não está na hora de aumentar a mão. Luiz, mas e se eu agora acabei de começar e estou em tendência de alta? Isso daí só vai servir para vocês depois de 3 meses. Você vai esperar por 3 meses em tendência de alta. Se o seu gráfico, depois de 3 meses, está em uma tendência de alta e te mostra que você realmente está seguindo as suas regras e você realmente não está quebrando elas, você nunca mais fez algo daquele tipo de fazer preço médio, de tiltar e perder mais do que deveria. Se você está com tudo isso alinhado, beleza, está liberado para aumentar a mão na semana seguinte. Não fique dobrando mão. Aumenta de um contrato em um contrato e vai potencializando os teus resultados, vai potencializando o teu capital. Essa é a dica nova que eu dou para vocês no operando um contrato. Eu vou trazer uma série de vídeos falando sobre isso, potencializando para capital maior. Se você já aumentou o capital seguindo as minhas dicas do último vídeo, como muitos alunos que me mandaram feedback, eu falo para vocês o seguinte, você vai ter resultado sim. E aí quando você tiver esse resultado, comenta aqui, manda para a gente esse feedback porque é muito importante para que a gente continue trazendo vídeos e potencializando.